A tempestade do fim de semana chegou com ventania e granizo, destelhou casas, alagou ruas e derrubou árvores. Uma delas de grande porte no bairro Floresta, que caiu em cima de uma casa ali na região noroeste. Os moradores não foram atingidos, mas tiveram que sair porque o imóvel foi parcialmente destruído. Na tarde de segunda-feira, somente os galhos da árvore haviam sido retirados. O tronco ainda comprometia as paredes da frente e o telhado da casa da Ellen, uma das consequências do temporal que atingiu Goiânia no fim de semana. Eu tinha acabado de chegar de serviço, entrei, começou uma ventania, uma chuva e eu já entrei, já fui para o quarto. Com medo mesmo dessa árvore cair. Entrei no quarto, foi o prazo de eu entrar, foi minutos. A árvore caiu em cima da casa. Se trata de um hiperroxo, árvore forte. Ela teve a estrutura um pouco abalada, de acordo com a Ellen, porque pessoas, há cerca de dois meses, colocaram fogo no tronco. Mesmo assim, a árvore estava resistindo, mas a tempestade do último sábado, 15 minutos de muita ventania, fizeram com que a árvore viesse abaixo. Destruindo, como nós podemos ver ali, a parede da sala inteira, o painel hotel está embaixo e também o teto da cozinha. A Ellen já suspeitava que a árvore pudesse cair. E foi a AMA pedir o corte. Isso foi no comecinho de outubro. Não deu tempo de fazer o serviço. Agora ela espera ser indenizada pela prefeitura. Está ficando com os dois filhos na casa de parentes. Estou na casa da minha mãe e da minha irmã. Até que seja encontrado uma solução. Até que eu consiga reformar novamente. O final de semana foi cheio de ocorrências de árvores caídas e outros prejuízos causados pela chuva, tanto em Goiânia quanto em Aparecida. O início desta semana ainda merece alerta quanto às tempestades, mas uma massa de ar seco deve afastar as chuvas de Goiás. A partir de quarta-feira a gente vai notar que o tempo vai ficar mais estável. Não quer dizer que não vai chover, mas assim, a possibilidade fica mais remota porque esse sistema começa a impedir que as formações de sistemas convectivos ou chuvas mesmo, elas possam acontecer. Ela começa a empurrar o corredor de umidade mais para o Mato Grosso do Sul. Depois de dias quentes, no dia 20, a chuva deve retornar e esse encontro traz novos riscos de temporais. Aí nós já observamos uma certa frequência nas chuvas. A Defesa Civil fez as orientações com relação a descarte de resíduos sólidos para que não possa entupir o sistema de drenagem. Agora é ficar atento aos chamados caso ocorra algum tipo de evento adverso.